E aí Volta aí games de volta Então gurizada dessa vez vai ser um vídeo bem rápido E já peço pra vocês aí Deixarem o gostei nesse vídeo Porque velho Eu vou trazer pra vocês uma informação privilegiada Poucos sabem ainda É uma coisa muito nova Tanto que eu nem tava esperando trazer esse vídeo hoje Eu vou trazer essa informação Porque eu descobri agora E me passaram agora no Whatsapp Beleza? Mas então gurizada Já tem uma fonte bem confiável Segundo um Twitter que vazou A data de lançamento de diversos jogos Do Playstation 4 Pra esse ano de 2017 Porém eu só vou postar todos os jogos Em um vídeo especial aqui Se esse vídeo passar De 150 likes Se passar de 150 likes Eu posto aí Um vídeo com todas as datas liberadas De todos os jogos Desse ano Beleza? Mas então Sem mais delongas FIFA 2018 Ou melhor FIFA 18 E PES 2018 Esse ano vão ser lançados Lançados no dia 17 de setembro de 2017 Isso mesmo Isso mesmo gurizada Segundo um Twitter Que publicou Que pode ser uma fonte Bem confiável Diversos jogos terão Teriam essa data divulgada Vazada E PES 2018 E FIFA 18 Seriam lançados no mesmo dia No dia 17 de setembro De 2018 Então gurizada Como eu já falei pra vocês Não tem Não isso nem nada oficializado Isso é um boato Porém é um boato De uma pessoa bem confiável Segundo esse Twitter Que eu verifiquei E que me passaram também É uma fonte confiável Então acredito Que realmente Possa ser verdade E lembrando Que se chegar A 150 likes Esse vídeo Eu vou trazer Todos os jogos Divulgados em um vídeo Beleza? E lembrando também Que vocês podem ver Que eu não estou mostrando Minha face aqui Eu não tenho meu vlog Eu queria fazer com o vlog Mas vocês sabem Que eu ainda estou sem a minha câmera Então em breve Voltarei com vídeos Mais elaborados E com a qualidade Melhor com vlogs Beleza? Então é isso aí gurizada Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar aquele like Pra bater os 150 likes E se vocês não conheciam o canal Ainda se inscrevam A gente está aí Batendo quase aí Os 35 mil inscritos Estamos lá na busca Daqui a pouco 40 Daqui a pouco 45 50 mil Daqui a pouco 100 mil inscritos Que é um sonho Que eu acho Que ainda podemos alcançar Esse ano Então é isso aí gurizada Um forte abraço a todos E falou E galera Jogos digitais É com a Game On Digital Store Lembrando aí vocês PES FIFA E qualquer outro tipo De jogos De Playstation 4 Playstation 3 Vocês vão encontrar lá O Whatsapp Vai estar aparecendo aí Da tela E também vai estar Na descrição Entre em contato O nome Da loja Game On Digital E vocês vão estar Falando com o Paulo É só vocês entrarem Em contato com ele E falar que vieram Pelo NoTag Games Que vocês vão ganhar Um super desconto Nos jogos Tirem as informações Diretamente com ele E aproveitem Os ótimos preços E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto